Aqui no baile da fazenda, aqui no São José Tá rana, sarra na sua coleca Tá rana, sarra na sua coleca Aqui na pata Aqui no baile do Dendesso Dendesso, Dendesso, Dendesso Tá rana, sarra na sua coleca Ela tiver com vergonha Aí você chama ela Aqui na Vila Linha Tá rana, sarrana, sua coleca O João Cinque Chas, DJ D.N. Chas Tô e Tito, 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 Tito Tá rana, sarrana, sua coleca Que gostoso tá isso aqui, tá um tal de drag de bem Aqui no Vale da Palmeira Aqui no Parapaz Aqui em Camarão Aqui no Vale do Pinheiro Aqui no Vale do Muki Tá rana, sarrana, sua coleca Esse é o 2B do D.D. Tá rana, sarrana, sarrana, sua coleca Tá rana, sarrana, sarrana, sua coleca Tá rana, sarrana, sarrana, sua coleca Tá rana, sarrana, 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 sua coleca Tá rana, sarrana, sarrana, sua coleca O João Cinque Chas, DJ D.N. Chas Tô e Tito, 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 Tito Tá rana, sarrana, sua coleca Tá rana, sarrana, sua coleca Que gostoso tá isso aqui, tá um tal de drag de bem Aqui no Vale da Palmeira Aqui no Parapaz Aqui em Camarão Aqui no Vale do Pinheiro Aqui no Vale do Muki Tá rana, sarrana, sua coleca Tá rana, sarrana, sua coleca Tá rana, sarrana, sua coleca Ahãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Tá, 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 tá